Bicampeão carioca, campeão paulista, tricampeão mineiro e passagem por gigantes no Brasil e no exterior. Jogador de seleção brasileira, ele é ídolo do galo e mostrou qualidade sempre que esteve em campo, representando com muita raça toda a torcida. Mas afinal, que fim levou Marques? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, se você não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos legais como esse, beleza? Lembrando galera que a gente tem um segundo canal, que é o Fute Prime International, onde a gente traz todo o paradeiro de jogadores estrangeiros que brilharam na Champions League e Copa do Mundo, além de histórias de jogadores que ainda estão em atividade na Champions, beleza? Então se você quer ficar ligado por dentro de tudo do futebol internacional, corre lá e se inscreve no nosso segundo canal, o link tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza? Marques Batista de Abreu, mais conhecido apenas como Marques, nasceu em Guarulhos, em São Paulo, em fevereiro de 1973. Centroavante, que conhecia o caminho das redes, ele foi revelado em 92 pelo Corinthians e no Timão, ele faturou a Copa Bandeirantes de 94, o Campeonato Paulista em 95, além da Copa do Brasil no mesmo ano com a camisa do alve negro paulista. Cores essas que viriam novamente a marcar a trajetória do jogador no futebol. Em 96, ele teve uma passagem no Flamengo e no Gigante Carioca, sua passagem teve lá o seu quê de discreta. Voltou ao São Paulo, em 97, para defender o tricolor paulista, o São Paulo. E em 97, então, ele voltaria a vestir preto e branco, mas não pelo Corinthians. O Ai não era? O Ai não era mesmo, só. Vestiria a camisa do alve negro mineiro, o Atlético Mineiro, o galão da massa. E não é por qualquer motivo que eu dou essa ênfase na vitoriosa trajetória de Marques no Galo, pois, apesar de ter uma carreira que já contava com algumas convocações para a seleção olímpica e depois do Galo se tornou seleção principal, e até mesmo por já ter ganho títulos de expressão quando ele chegou ao Atlético Mineiro, já contava com algumas boas taças no currículo, foi no Galo que o Marques realmente ganhou projeção nacional. Era o matador do Galo. Em seu primeiro ano no Atlético Mineiro, o Marques foi campeão sul-americano invicto no time comandado pelo treinador Emerson Leão, junto com o Dedeta, Farel, Doriva, Jorginho e etc, aquela turma toda. Ao total, o Marques teve três passagens no Galo. Se tornou um dos dez maiores artilheiros do clube, um ídolo que não se contesta pelo atleticano. Mas não era só a bola, era saber o que representava ser um torcedor do Galo em campo, saber o que significava a camisa do Atlético por torcedor. Bom, mas é claro que os gols eram importantes demais pra consolidar essa idolatria. E os títulos também são, claro, um ingrediente fundamental pra consolidar o ídolo mineiro que ele era. Ele também é tricampeão mineiro pelo Galo. O Marques ainda foi campeão carioca com o Vasco em 2003. Ele passou pelo futebol japonês e seu último clube foi o Galo. Em maio de 2010, o Marques teve sua aposentadoria antecipada, porque o Vanderlei Luxemburgo, que era treinador do Galo, não aceitou a renovação do jogador com o clube. Embora o Marques quisesse ainda jogar até o final daquele ano, o Luxemburgo acabou não topando, pois ele queria contar com outros jogadores e não queria o jogador até o final da temporada. Mas a história queria ser escrita de um jeito que a torcida do Galo precisaria se lembrar de Marques, já por tudo que ele tinha feito e também pela forma como ele encerrou. Seu último gol foi na finalíssima do Campeonato Mineiro em 2010, Galo 2 e Patinga 0, onde o Galo, claro, saiu campeão. O xodó da torcida entrou no segundo tempo e poucos minutos depois ele fez um gol que entrou pra história e pra memória do torcedor do Galo. Em dezembro de 2017, após sua aposentadoria, o jogador foi convidado pra assumir a função de coordenador de bases da categoria do Atlético Mineiro e em fevereiro de 2022 ele assumiu a diretoria de futsal do Galo e vem trabalhando pra trazer novos talentos pro clube. Mas e você, se lembra do Marques? Ele teria vaga no seu time? O Vanderlei foi injusto com ele? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, não esquece também do like no vídeo, viu? E quanto a mim, você sabe. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau.